Lembra daquele vídeo onde eu mostrei pra você o reparo das telhas? Aqui eu estou com as telhas, ó Já está curada, eu falei pra você que depois que tivesse curado Poderia andar em cima que não ia quebrar Tá aqui as duas telhas Ela estava quebrada em cinco partes Nós emendou com SOS telhas E essa aqui estava quebrada no meio Chega mais perto pra você ver, ó Tem até aqui o sinal da emenda, ó Ó o sinal da emenda Aqui ela estava quebrada a partida de fora a fora Dos dois lados Estava em duas partes essa telha aqui Vou mostrar pra você a resistência Que ela fica, depois que aplicou o produto E esperou a cura Aqui se passou já alguns dias Já está bem curado Com a própria massa do SOS telhas Eu diluí com 20% E fiz a tinta e pintei a telha Como você pode ver E aqui eu passei o pro telha Vamos fazer então o teste aqui de resistência O SOS telha é um produto indicado pra você Tapar os buracos das telhas de fibra ou cimento Telha de barro e telha de concreto Você encontra lá no site www.escutovei.com.br É um produto da Dry Leves, beleza? Vamos ver aqui, ó Pode subir em cima A telha que já foi feita o reparo Vamos fazer o teste Dá uma olhada Aproxima bem aqui, ó Tô subindo em cima dela Ó O produto é flexível Você pode ver que a telha está envergando Onde foi emendado, ó Mas não quebra Entendeu? Então a resistência dela Depois de feito o reparo De emendada aqui É a mesma Da telha normal Sem estar danificada Essa telha foi quebrada Então aqui é uma simulação De como se fosse num telhado Quebrou acidentalmente a telha Não dá pra trocar Está perto lá da comunheira É difícil trocar uma telha Perto da comunheira Porque ela tá chumbada Então você vai Passa o SOS telhas Já está resolvido o problema Quem assistiu o vídeo Vai lembrar Essa telha Ela estava repartida Em cinco pedaços Vamos subir nela Pra ver também A resistência Ela enverga Ela enverga nas emendas Mas não quebra Isso aqui pra quebrar Meus amigos É só se você Bater a marreta Ou o martelo Eu peso 75 quilos Estou em cima da telha Vamos fazer aqui diferente Vamos colocar em cima Da outra aqui agora Está vendo Olha aí A resistência Isso aqui só quebra Se bater marreta Ou martelo Aí quebra Mas vai quebrar em outros lugares Quebrou aqui Que é um lugar Que não tem nada a ver Com a emenda A emenda é aqui Na emenda Você vê a resistência Do produto O produto é flexível Olha só Olha a dificuldade Que foi pra partir Aqui É a emenda Que nós fizemos Com o produto Está vendo Quebrou em outro lugar Mas não quebrou Na emenda Mesma coisa A telha Essa telha Está quebrada Em cinco partes Eu queria Quebrar no mesmo lugar Mas é impossível Por causa que o produto É muito eficiente Quebrou em outro lugar Aqui já Aqui já não é a emenda Quebrou em outro lugar Mas não quebrou na emenda Que é aqui Para você ver Vale a pena Então você fazer o reparo Com esse tipo de produto Situações onde você Não encontra a telha No depósito de construção Que às vezes Você pode acontecer Da telha Está fora de linha E você não encontrar Então você pode fazer o reparo Com SOS telhas E eliminar o vazamento Agora você pode ver Este é o produto SOS telhas Da Dry Leves Você encontra Este produto Em várias cores Se o seu telhado For de fibrocimento Tem na cor do fibrocimento Para não alterar A aparência do telhado Se o seu telhado For a telha de cerâmica Aí tem este aqui Que é a cor cerâmica Tudo para o seu telhado Não ficar com a aparência Tudo marcado Assim diferente Então tem as cores Da telha Para ficar bacana A estética Depois de você aplicar O produto Beleza? Lembrando você Que este produto Ele também Ele vira uma tinta Entendeu? Era uma massa pastosa Para você tapar As rachaduras E os buracos Mas se você querer Pintar o seu telhado Para não Tipo usar um pouquinho Vai sobrar um monte É só você diluir Com 20% de água E pintar o seu telhado Vai ficar o telhado Impermeabilizado Beleza? Você encontra Lá na loja online www.escutoveio.com.br Quem gostou Deixe o seu like Para fortalecer o canal O produto é fantástico Muitos reclamaram Lá no vídeo Mas a telha É barata É R$2 Então compensa Eu trocar a telha Mas como que você vai trocar Uma telha Que está próximo Da comunheira Eu vou dar um exemplo Bem bacana Para você aqui Está vendo aquele telhado Lá de Telha de barro Próximo da comunheira Se chegar a trincar Uma telha Vai dar vazamento E é muito difícil Você trocar Próximo da comunheira Aí que entra Este produto Você vai só Aplicar o produto Com a fita A fita A fita que vem nele Ó Se chegar A trincar uma telha Sua aí no telhado Você vai Fazer esse procedimento Vai passar Essa massinha Já vem aqui Com Essa espatulazinha Para você passar ela Colocar Esta fita Que é um TNT Em cima Da massa Sobre ali A rachadura E depois Faz o acabamento De novo Com a massa Por cima Já está resolvido O problema Aguardou secar A cura total Aí de Uns dois dias Já pode subir Em cima da telha Você viu a resistência Ali E para você Ver mais detalhes Ver o passo a passo Tem um vídeo No canal Onde eu mostro Como reparar A telha de fibra ou cimento E o vídeo Dessa aplicação Que eu fiz Aqui na telha de barro Tem os dois vídeos Aí no canal E eu vou deixar Para você Na descrição Do vídeo Beleza Então é isso aí Deixa o seu like Compartilha Não se esqueça De descer aqui embaixo E comentar Comenta aí embaixo Me diz o que você achou É bom o produto? É top? Vale a pena? Deixe seu comentário Que é importante Para nós E também Para a Dry Leves Beleza? Fique na paz Meus amigos E até o próximo vídeo Fui!